Música O Sesc Pantanal mantém em Poconé, no Mato Grosso, a Escola Sesc Pantanal. O Colégio de Ensino Infantil e Fundamental segue uma política pedagógica que une sustentabilidade e valorização da cultura local. Para os alunos de educação infantil, crianças de 3 a 5 anos, o trabalho incentiva a criatividade e o desenvolvimento de habilidades e competências. Já o Ensino Fundamental possibilita ao estudante uma formação de qualidade em seus múltiplos aspectos, físico, psicológico, intelectual e social. A partir de 2018, a Escola Sesc Pantanal inicia a extensão do atendimento aos anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, de forma gradativa. O novo segmento foi inspirado nas ideias que rompem as barreiras clássicas de organização do espaço escolar, substituindo-o por ambientes coletivos compartilhados que provoquem e estimulem a vontade de aprender e o protagonismo do aluno. Sala de pesquisa, de tecnologia, de idiomas, ateliê de artes e espaços de convivência foram pensados para trabalhos em grupo, interação e reflexão.